Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Uma característica comum nas democracias modernas é a importância cada vez maior do poder judiciário. As Cortes dão a palavra final sobre questões relativas ao Estado, à sociedade e mesmo à vida privada. Por isso mesmo, questões como a nomeação e a duração do mandato de magistrados são extremamente importantes. E é sobre esse tema que a gente conversa agora com o deputado Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco. Olá, deputado! Tudo bem? Bem-vindo de novo à Palavra Aberta. Muito obrigado! Deputado Tadeu, o senhor tem uma proposta que trata exatamente de mandatos para a mais alta corte do país, que é o Supremo, não é isso? Exatamente. É uma proposta de emenda à Constituição que ganhou o número de 95, exatamente por entender que era importante aprimorar os critérios de investidura dos ministros da Suprema Corte brasileira. Eu acho que é desfuncional numa democracia que todos os integrantes da Corte Suprema sejam indicados e nomeados pelo presidente da República. E aqui de saída eu quero já deixar claro que não vai nenhum juízo negativo da honorabilidade, da qualificação técnica, jurídica, da grande relevância de todo o colegiado da atual composição do Supremo Tribunal Federal. São homens públicos eminentes, reconhecidos, todos eles. Eu citaria aqui um a um com a história de vida ética dedicada ao país e com grande conhecimento jurídico, com reputação ilibada. O defeito é do sistema. Nós entendemos que esse tipo de indicação a critério exclusivo do presidente da República, ele pode gerar, ao longo dos anos, disfunções. É desfuncional, como disse, numa democracia. É uma concentração de poder muito grande na figura do poder executivo. Nós achamos que isso deve ser compartilhado pelo Senado Federal, pela Câmara dos Deputados, pelo próprio Supremo Tribunal Federal, garantindo ali também uma participação da magistratura na escolha feita pelos ministros do Supremo. Eu acho que isso dá mais equilíbrio entre os poderes, dá mais legitimidade popular. O Supremo Tribunal Federal é o órgão de cúpula do poder judiciário brasileiro. Ele aprecia as violações à Constituição e, eventualmente, decide sobre questões de alta relevância que podem influir na vida brasileira. E, por isso, é importante que haja uma composição compartilhada entre o poder executivo, o poder legislativo e o próprio poder judiciário e, ao mesmo tempo, com algumas características que também julgamos que aprimoram o processo de funcionamento do Judiciário e da Suprema Corte do país, que é a instituição de um mandato. Nós entendemos que um mandato de 12 anos é suficiente para que possa o ministro ali exercer plenamente as suas atribuições por um tempo. e essa renovação acontecer depois desse prazo de 12 anos, evidentemente, sem recondução. Inclusive, né, deputado, a gente teve recentemente, não no Brasil, nos Estados Unidos, a morte de um ministro da Suprema Corte de lá e que está gerando um quiprocó, exatamente por essa questão de, aqui assim como lá, talvez imitando, é uma exclusividade do presidente essa faculdade de nomear. Isso seria evitado se essa tarefa fosse dividida, como o senhor acabou de falar, né? É, eu acho que lá nos Estados Unidos tem um modelo de vitaliciedade e não tem nem a aposentadoria compulsória. O próprio ministro, ele faz um alto juízo da sua condição de continuar julgando, exercendo a magistratura. E o faz, às vezes, até, como já vimos recentemente, mais de 90 anos, o ministro da Corte Suprema. Esse não é o modelo que nós julgamos adequado ao Brasil. Acho que a instituição de mandatos tem muito mais sintonia com os tempos que correm, com a democracia moderna, com a democracia que é renovada pela participação de novos atores públicos. É claro que não pode ser um mandato muito curto, como de um parlamentar, não seria razoável, porque a sedimentação das decisões, a concretização do papel daquela função pública tão relevante como de um ministro do Supremo, requer aí uma quantidade de anos que julgamos que 12 anos, até olhando para modelos europeus, é um mandato razoável. E não tem recondução ao final, né? 12 anos, ele deixa o cargo e existe uma nova escolha para aquela vaga, né? Exatamente. Nós vivemos, inclusive, uma curiosidade que, na escolha do ministro Fachin, nós passamos um tempo muito longo sem que o Supremo tivesse a sua composição completa. Isso é um grande mal para o país, que fica aguardando a composição plena do Supremo para decidir as questões e nós estamos introduzindo também nessa proposta que, em 45 dias, o decano do Superior Tribunal de Justiça pode ser convocado para suprir a vacância daquele cargo e, com 90 dias, ele é obrigado a indicar, se for a vez da Câmara, a Câmara indicar, se for a vez do Senado, o Senado indicar e, se for a vez do Executivo do Supremo, também fazê-lo nesse prazo. Quem não o fizer, perde a prerrogativa da indicação naquela situação e permite também que o decano do STJ continue até que sobrevenha a nova nomeação para evitar exatamente um funcionamento incompleto do Plenário do Supremo. E como seria, pela sua proposta, deputado, a divisão dos assentos do Supremo, das 11 cadeiras que hoje são todas indicadas pelo Presidente da República? 5 indicações ficariam a cargo do Presidente da República, então de 11 ele cai para 5, até para permitir que uma maioria exatamente prevaleça sobre a indicação do Poder Executivo. Dois pela Câmara dos Deputados, dois pelo Senado Federal e dois pelo próprio Supremo e aí sublinhando a ideia de que essas indicações do Supremo são escolhidas entre os membros da própria magistratura para garantir que a gente tenha sempre, na composição da Suprema Corte, elementos que venham do juiz de carreira. A magistratura de carreira, eu acho que esse é um elemento que hoje não existe e que é fundamental também para garantir e prestigiar a magistratura de carreira. Tem uma alteração também que se faz, que hoje a aprovação se dá pelo Senado Federal por maioria absoluta. E a gente entende que, dada a relevância dessa indicação, é importante que haja uma qualificação desse quórum, que se coloque o mesmo quórum de aprovação de propostas de emenda à Constituição, quórum de três quintos. Portanto, cinco pelo Executivo, dois pelo Senado, dois pela Câmara, dois pelo próprio Supremo, escolhendo entre membros da magistratura com a aprovação do quórum de três quintos do Senado Federal, mandato de 12 anos. Achamos que esse é um modelo que aperfeiçoa esse sistema de indicação, de investidura dos ministros da Suprema Corte, sempre ressalvando que não vai aqui, nessa proposta, nenhum sentimento de qualquer negatividade em relação aos eminentes e ilustrados membros da Suprema Corte no presente momento. A tua composição. Deputado, agora, um temor que o pessoal de casa talvez tenha é que existe uma imagem hoje de que o Supremo é a corte mais política do Brasil, né? E de que haveria uma politização maior ainda da composição dela. A sua proposta prevê alguma salvaguarda para evitar que, talvez, critérios políticos se sobrepusessem aos jurídicos? Talvez alguma exigência específica? Eu acho que o modelo atual é que é eminentemente político, porque dá a um dos poderes da República a prerrogativa exclusiva da indicação. Eu acho que na hora que você democratiza, você tem um equilíbrio nas indicações e tem mais um detalhe importante que eu esqueci de mencionar. As indicações feitas pela Câmara, pelo Senado, elas não necessariamente, elas não podem versar sobre quem esteja exercendo o mandato. Então, um deputado no exercício do mandato não pode ser indicado para ministro do Supremo Tribunal Federal. Assim se dá também nessa proposta com relação aos senadores, detentores de mandato, e que tenham exercido o mandato até quatro anos. Então, a gente dá uma garantia de que não vamos ter alguém que está no exercício do cargo parlamentar trabalhando em seu próprio favor para ser indicado ao Supremo. Que hoje é o que acontece com o Tribunal de Contas da União, que nós entendemos que é algo que precisa ser aperfeiçoado também, exatamente para retirar esse critério de uma politização menor nessas escolhas. Afinal de contas, estamos tratando da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal e, portanto, reclama que também aqueles que tenham ocupado cargos de proeminência na administração pública, como ministros de Estado, procurador-geral da República, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, esses também, até quatro anos, tendo ocupado esses cargos, ficariam privados de poderem ser indicados para ocupar um cargo de ministro do Supremo, que é outra garantia que eu acho que é importante ter na proposta. É, então, de certo modo, haveria bem mais salvaguardas do que existem hoje, né? Não tenho dúvida de que isso foi pensado. Inclusive, é importante dizer que há uma comissão especial funcionando, a qual a nossa proposta, que veio depois, se juntou. Ela está, pensa, a PEC principal. Tem de vários outros parlamentares, inclusive uma proposta do atual governador Flávio Dino, que na época era deputado federal, tem do deputado Cunha Lima. De vários outros deputados, são várias propostas, mas a gente procurou, estudando essas propostas, estudando modelos no direito comparado, colocar na nossa proposta, que é a PEC 95, aquilo que entendemos que reunia as melhores ideias a respeito do assunto. Lembrando, pessoal de casa, que é a PEC 95 de 2015. De 2015. Se alguém quiser procurar no site da Câmara. Deputado Adão Alencar, nosso tempo acabou já, infelizmente, né? Palavra Aberta é um tempo, é um programa curtinho. Obrigado, deputado, mais uma vez pela sua presença. E volte sempre, por favor. Muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer. Prazer é nosso, deputado. Eu sou Juliano Pires e este é o Palavra Aberta. Você pode conferir esta e outras edições do programa no site camara.leg.br barra palavra aberta. A gente fica por aqui. Até mais.